Olá, gente! Bom dia! Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço o meu molho básico de saladas. Eu coloquei, assim, as castanhas que eu tinha à mão já, castanhas do Pará, noz pecã, macadâmia e algumas tâmaras. Eu já deixei de molho a noite toda na geladeira. Agora eu vou escorrer essa água e bater tudo no liquidificador com os temperinhos básicos que eu sempre coloco. E aí eu faço uma pastinha grossa que eu guardo na geladeira por uns 4, 5, 6 dias e vou usando. A cada vez que eu faço um molho de saladas ou uma sopa creme, eu coloco uma colher ou duas de sopa desse creminho. Então, olha aqui um pouquinho de alho em pó, um pouquinho de cebola em pó. Eu prefiro colocar em pó porque é mais fácil de dosar. Vou colocar um pouco de sal. E um pouco de levedura nutricional também vou colocar, porque eu tenho aqui. Mas se você não tiver aí na casa de vocês, não precisa colocar também. Não é que faz tanta falta se não colocar. Essa aqui é a levedura nutricional. Que ela dá um gostinho mais adoçado. E é isso. Na verdade, um pouco de água, água fresca. E eu vou bater... Eu prefiro colocar menos água e conforme vai batendo, eu vou acrescentando água se eu achar necessário. Senão, quanto menos água você colocar, mais tempo ela dura na geladeira. Tá certo? Então, vamos lá. Pronto. Ela fica assim como um purê grosso. Como um mingau bem grosso. E é assim mesmo que eu quero que fique. Então, eu vou colocar aqui nesse tupperware e vou guardar na geladeira. E aí, a próxima vez que eu quiser fazer, por exemplo, uma sopa creme de cenouras, por exemplo. Aí eu corto, pico as cenouras, coloco no liquidificador e umas duas colheres de sopa desse creminho. Tá certo? Ou qualquer outra coisa. Esse creminho é um creminho básico. Eu coloco uma colher ou duas em várias receitas diferentes. Tudo que eu quero fazer, eu coloco um pouquinho. Em vez de colocar óleo, eu uso esse creminho aqui. Então, esse vai pra geladeira. E o que sobrou aqui no liquidificador, eu vou acrescentar um pouco mais de água. E eu vou usar pra fazer o meu molho de saladas de hoje. Porque aí já limpa o liquidificador, tá certo? Eu quase nunca uso vinagre. Eu geralmente uso limão. Nossa, tá até difícil de abrir aqui esse vinagre. Porque eu nunca uso mesmo. A garrafa tá... Aqui, é vinagre de Modena branco. Mas eu vou colocar bem pouquinho hoje, só porque eu tenho essa garrafa aí. E vou colocar um pouquinho mais de sal, alho e cebola. E os temperinhos que você tiver aí à mão. Se você quiser colocar ervas. Se quiser colocar um pedaço de abacate. O que você quiser colocar no seu molho de saladas, tá certo? É só assim, eu tô mostrando hoje bem o básico, assim. O que eu costumo fazer todas as vezes. E essa é uma forma de limpar o liquidificador também. Depois que eu faço esse creminho mais grosso. Eu uso sempre o que restou no liquidificador pra já fazer a receita de hoje. Um pouquinho de alho e cebola em pó. Às vezes eu coloco curcuma em pó. Às vezes eu coloco... Hoje eu vou colocar até um pouquinho de azeite de oliva, ó. Outra coisa que eu nunca uso é azeite de oliva. E... E aí eu vou bater tudo. Vou colocar até no programa de limpeza. Esse liquidificador, ele tem um programa que é pra limpar. Você coloca um pouquinho de água e sabão. E aperta o programa de limpeza. Pronto. E aí você vai ver que fica bem mais fácil de limpar o liquidificador dessa forma. Porque não tem mais aquele creme grosso que é difícil de ficar raspando, né? As paredes do liquidificador. E assim você economiza tempo de limpar o liquidificador. Economiza de ter que... De ter que ficar jogando o produto fora. Eu sou super econômica, gente. Ó. Tá vendo? Não só eu sou econômica, como eu sou prática. Aí eu vou pegar a minha salada de folhas verdes, escuras, que eu já cortei. Eu pico grosseiramente pra ser mais fácil de comer. De mastigar. E aí, dessa vez eu vou fazer assim. Que eu vou misturar um pouco e vou colocar mais folhas por cima. Porque eu gosto de uma salada bem grandona. Mas eu não gosto de misturar ela inteira no molho. Eu misturo assim uma parte no molho. E aí eu vou colocar mais um pouco de salada por cima. E já é a minha refeição de hoje à noite. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim. Continue assistindo aqui no meu canal. E bom apetite. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo grandão.